Olá a todos, o meu nome é Marta e hoje vamos falar da trilogia A Darker Shade of Magic. Então, isto é uma trilogia composta pelo primeiro livro chamado A Darker Shade of Magic. O segundo livro chama-se A Gathering of Shadows e o terceiro A Conjuring of Light. Eu já li os dois primeiros livros há algum tempo, se não me engano, ou foi no final do ano passado que eu li o segundo, ou foi no início deste ano, já não me lembro. E finalmente acabei de ler o terceiro livro. Foi completamente espetacular, partiu um coração várias vezes, voltou a construí-lo e partiu e voltava a construí-lo e foi uma montanha-russa de emoções, todos eles. Mas o último posso mesmo dizer que foi assim arrebatador. Então, o que é que estes livros falam? Basicamente, existem quatro Londres. A Londres Vermelha, a Londres Cinzenta, a Londres Branca e a Londres Preta. Supostamente a Londres Preta já não existe. Existem as outras três Londres por motivos de magia. Porquê? Isto é um mundo mágico e cada Londres tem a sua própria magia. Na Londres Preta, o problema foi que havia magia há mais e os mágicos acabam por ser todos destruídos e Londres Preta foi abaixo. A Londres Vermelha ainda tem bastante magia e as pessoas estão habituadas a viver com ela. A Londres Branca também ainda tem magia e a Londres Cinzenta já não tem magia nenhuma. Portanto, as pessoas não têm qualquer contacto com a magia e até pensam que é um mito. Então, a personagem principal chama-se Kel e é um Antari. O que é que é um Antari? Um Antari é um mágico muito raro que consegue viajar entre mundos. Portanto, consegue viajar entre as várias Londres, que é o único mágico que consegue fazer isso. Existem mais Antari, mas são muito raros. A característica mais visível que existe nessa personagem é ter um olho completamente preto. Não é só a oia e diz que é preta, é tudo preto. E o outro olho é normal, no caso dele é um olho azul. E tem cabelo ruim, mas o cabelo todo não é necessariamente de todos os Antari. É muito facilmente reconhecível. Relativamente à vida dele, ele foi criado pela realeza e é supostamente a irmão, mas a irmão adotivo, do herdeiro ao trono da Red London, portanto, Londres Vermelho. Então, basicamente, o primeiro livro é muito à volta de explicar um bocadinho a vida de Kel, para a gente se situar um bocadinho de como é que ele foi criado, como é a personalidade dele, que relação é que ele tem com o Rai, que é o herdeiro ao trono, com os pais. Existe alguma aventura, mas comparando com os dois livros seguintes, não existe nem o TAP. Pronto. Depois, neste livro, conhecemos logo uma das personagens que, para mim, foi das minhas personagens favoritas de tudo sempre, que é a Lilabar, que é uma ladra barra pirata, que... Apá, a personalidade dela é aquele tipo de... Eu só preciso de mim próprio, não preciso mais de ninguém, está tudo bem, não preciso de ajuda de ninguém, eu dizer, acho-me sozinha. Também foi por causa das circunstâncias da vida dela que ela se tornou assim. Mas tem, assim, uma personalidade muito forte. Tem piada, é daquelas pessoas que eu amo, não estão sempre a mandar bocas. É bastante sarcástica, irónica, está sempre a mandar aquelas piadas que, enfim, mesmo numa situação de stress, ela está ali sempre pronta para mandar uma boca, está sempre pronta para a ação, e foi uma das minhas personagens favoritas. Lá está, o primeiro livro foi muito levezinho, relativamente ao world building, portanto, a construir o mundo, mas já deu para ter umas luzes bastante boas de como é que iria ser o mundo. E mesmo um mundo cheio de magia, e acabamos por perceber as características das várias montes, mas tudo muito leve, e com a aventura a decorrer, que nos dá mais atenção do que propriamente o world building, o que é sempre bom, porque às vezes com aqueles livros que são muito pesados em termos disso, às vezes torna-se um bocadinho cansativo, não aconteceu nesta trilogia em nenhum dos livros. Para mim, o livro que eu mais gostei foi o último, o primeiro foi o que eu menos gostei, apesar de para mim ter sido ótimo na mesma, e o segundo, pronto, está no meio. Está certo. Mais. No segundo livro acontece um evento chamado Elemental Games, que, basicamente, é um campeonato internacional entre mágicos, portanto, para ver quais são os mágicos mais fortes dos vários reinos que existem. Depois aí, vários personagens vão entrar dentro da história, isto é já do segundo livro. Vamos voltar-me a encontrar com a Lila Bart, porque no primeiro livro ela separa-se outra vez, e vai-se embora, não é grande spoiler, não é. E depois, de acordo, depois aí, é que o segundo livro, para mim, partiu-me o coração no final. Porquê? Porque eu uso o teste de cliffhangers, em que, basicamente, nós estamos a ler o livro, e pensamos, bem, nestas últimas páginas, há de acontecer alguma coisa que vá resolver isto tudo, porque senão, quer dizer, vamos ficar a meio. O que aconteceu, portanto, ficámos completamente a meio dos acontecimentos, tipo, o quê? E agora, o que é que vai acontecer? Eu preciso saber o que é que vai acontecer? E, mais uma vez, o teste de cliffhangers é uma coisa horrível, e, enquanto não li o terceiro livro, não descansei, e, finalmente, peguei nele. E, peguei nele e comecei logo a entrar dentro da história, já não tinha lido os últimos livros há algum tempo, e foi mesmo entrar logo, mergulhar completamente no universo. E, para mim, a escrita desta autora, eu já tinha dito, no vlog que fiz, que, por acaso, foi quando comecei a ler este livro, para mim, a escrita da autora é das mulheres que eu conheço. Não sei, eu fluo dentro do livro, e, no entanto, tem lá os pormenores de outros que eu acho necessários a ter numa história, eu acho que não está nem a mais nem a menos. Para mim, claro que, acho que um quarto livro, porque, eu saber, pois, algumas coisas, acho que... era ótimo, portanto, por favor, saia outro livro. Para cá vai sair um, que é um graphic novel, mas é sobre o pai do Rai, que é, portanto, sobre o Steel Prince, que é quando ele era mais novo, o pai do Rai, portanto, o Rai, mas acho que não vai sair mais nenhuma contemplação, porque acho que acabou mesmo, que é uma pena, porque, para mim, este universo, eu acho mais para ser espetacular. e eu adoro a escrita desta autora e, entretanto, já tenho mais dois livros dela a caminho, porque não assisti e estou super querida para continuar a ler os livros dela. Quanto é esta trilogia? Para mim, até agora, foi das melhores trilogias que eu já li até agora. Ela, praticamente, é já quase uma autora minha favorita, não posso dizer isso, vá, porque ainda só li uma trilogia dela, mas eu adoro, e volto a dizer, adoro o estilo dela, o estilo de escrever. Ela não tem medo de... de me par, de que acontecimentos maus aconteçam, acontecimentos bons. Não anda ali a engonhar. Eu detesto que as histórias engonhem, engonhem, não andem para a frente, nem para trás, nem... Ah, para ser para acontecer, acontece. Não... Pronto. E eu não senti nada disso, em nenhum livro dela. E, para mim, isso foi um ponto muito alto, porque, não sei se vocês já perceberam, eu não gosto quando os autores têm medo de que certos acontecimentos aconteçam. Não sei se a pessoa vai estragar a história ou assim, eu acho que é exatamente esse tipo de acontecimentos, tem de acontecer. Que é para nós, que é para nós, não estamos a ler um livro, já sabemos o que é que vai acontecer a seguir, acho que tem de ser o mais imprevisível possível. E eu acho que foi, foi. Estava constantemente a ser surpreendida, constantemente a... Ou sim, claro, eu tinha certas coisas que desconfiava que iam acontecer, claro que sim, e desconfiava que não iam acontecer, ou queria que não acontecessem, ou pronto. Claro que nós temos sempre a nossa opinião e a nossa forma de pensar no desenrolar da história, mas a autora é a autora, é ela que sabe. Pronto, aqui a Diana está a ler histórias, aqui por mim. Marli, o que é que eu posso mais dizer sobre esta trilogia? Mais uma vez, o mundo está super bem construído, explica super bem os níveis de magia, como é que cada um reage à magia, para mim o final está com alguma coisa de extraordinário, está uma trilogia, está espetacular, e eu adorei, adorei o final, claro que eu gostava que algumas coisas não tivessem acontecido, porque mais uma vez este último livro para mim partiu-me com o coração muitas vezes. Mas é assim que eu até gosto, porque é em resumos fortes a não estar a ler uma coisa que é que nos traz a mente e vai acontecer e não sei o que. Pronto, acho que uma boa trilogia ou um bom livro de fantasia tem de ter altos e baixos, tem de nos mexer com o coração e tem de ser ao mesmo tempo realista. Claro que eu sei que há um mundo de magia, mas se não tiver nenhuma realidade, se for tudo completamente desfazido da realidade, acho que também perde um bocado a piada. Este mundo é construído na real... como é que eu ia dizer? A realidade deles é aquela e faz todo o sentido que seja, como na minha realidade é não haver magia, pronto. E na realidade dos livros é haver magia e acho que está super natural, está super bem construído. Não sei se vocês já leram estes livros, se já leram algum desta autora, eu estou super presa para ler os próximos para ler dela. Eu nunca, eu não posso dizer muito da história, só o facto de falar às vezes do segundo ou do terceiro livro já vou mandar spoilers e eu não gosto que façam isso comigo, portanto também não vou dizer nada. mas sim, acho que vale mesmo a pena, é uma trilogia espetacular. Acho que é... está muito bem feita e são três livros que eu acho que um dia vou rever, se dá ainda este ano, vou ler tudo outra vez, já mesmo... acho que há, porque não acho que às vezes nos escapam e quando lemos uma segunda vez ou uma terceira ficamos ainda mais... por causa que... Ai, a minha flora daquilo ainda está mais brutal. E pronto. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande beijinho. Obrigada por verem. E não se esqueçam de subscrever.